Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencedor É vencedor É vencedor É vencedor É vencedor Campeão Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Tantos recorde Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras Você pode ultrapassar E vencedor E vencedor Campeão Vencedor É vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Campeão Campeão Vencedor Teu ganaso Deus é a raça Deus é a raça Faz teu amor E vencedor Campeão Vencedor É tanto é que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh